Esse livro, por exemplo, quem lê esse livro vai ter que tipo de conhecimento? O que você ensina com esse livro? Tudo que eu tenho de conhecimento a dar, eu dou de graça. Eu só cobro por tempo. Se você quiser, tem cursos lá, minhaonra.net, você for lá, tem vários, na minha honra, tem um monte de treinamento, você bote lá no Hotmart, Bitcoin e Blackpill, tem treinamento lá com gente, com pessoas orientando e tal, mas se você só quiser, só quiser tutorial, tem de graça na internet, inclusive esse livro tem ditado no YouTube, bote lá no Hélio de Liberdade, Bitcoin e Redpill, tem ditado. Tem esse livro de graça, PDF, todos os formatos que você imaginar, ditado na internet, você escreve lá, Bitcoin e Redpill, tem esse livro ditado de todas as maneiras. E o cara que tem acesso a esse livro, ele começa a pensar, o que muda principalmente na cabeça desse cara? O cara vai entender juros negativos, ele vai entender o quanto é a inflação realmente da base monetária, que não existe investimento, que bolsa é perda variável, que renda fixa é perda fixa, e que se você aprender a utilizar Bitcoin, até mesmo se você quiser uma renda fixa em dólar, você consegue três vezes mais no Cash and Carry do que no Tibio. É isso, vai abrir a cabeça do cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e é a pergunta de leigo. Recente, acho que dois meses atrás, teve uma, não sei se é especulação, não sei o quanto isso é real, mas teve uma tentativa de venda de Bitcoin, e a pessoa não conseguiu efetivar essa venda de um percentual de Bitcoins ali que ele tinha, e aí teve uma queda acentuada do Bitcoin, em função dessa tentativa de venda. e aí especulou-se que, olha, vale muito desde que não se queira vender. O quanto disso é real ou também é especulação para depreciar aquilo que de fato é o Bitcoin no seu ponto de vista? É, o governo alemão vendeu dezenas de milhares de Bitcoin. Não houve tentativa, não. Eles venderam, eles venderam em coisa de 3 a 4 dias. O Bitcoin caiu tipo 20%. Isso aconteceu com a Inglaterra. Teve uma hora que a Inglaterra resolveu vender todo o ouro. A questão é que o ouro não caiu 20%. Ele reprimiu tipo 60% do valor do ouro, não é isso? E proporcionalmente a Inglaterra tinha muito menos ouro em relação ao market cap total do ouro do que a Alemanha tinha. Então o Bitcoin, mais uma vez, passou nesse teste de liquidez. Eu lhe pergunto, se o governo americano resolvesse vender todo o ouro que ele tem no Fort Knox agora, vai acontecer com o que o preço do ouro? Vai desvalorizar. Ia despencar, não é isso? Normal. Aí depois que ele terminasse de vender... Sobe de novo. Ia voltar ao normal, não é isso? Esse crise é a oportunidade, não é isso? Quem tinha que vender naquele momento se lascou. Mas quem estava com liquidez foi ótimo, não é isso ou não? Sim. Quem comprou foi isso também. Inclusive em qualquer tipo de modelo de valuation que existe dezenas como Black Scholes, que é o Nobel e tudo mais, dois ativos com as mesmas características, o que varia mais, vale mais, não é isso? Sim. Pois é. O Bitcoin sempre vai variar mais porque ele é negociado em 24 barra 7. Por exemplo, quando deu uma merda lá no Japão, que eles de repente disseram, não, não vai ser mais juros negativos. Aí acabou o cash and carry no mundo, todo mundo começou a liquidar tudo para pagar a dívida em iene. Você consegue vender suas ações de madrugada? Não. Você consegue no mesmo dia tirar o dinheiro de ação? Não. Não tem liquidez. Pois é, em Bitcoin você consegue que seu dinheiro apareça em qualquer país, em qualquer moeda, em 10 minutos. O que é mais líquido vai subir e vai cair mais rápido, não é isso? Se você sabe que amanhã você vai tomar uma chamada de margem, vai despencar tudo, você quer dinheiro agora em tal lugar, seu Bitcoin vai subir ou cair mais do que os outros, não é isso? Isso é inevitável. O governo alemão cometeu um grande erro, vendeu todos os Bitcoins que ele tinha, eles levaram tipo uma década para acumular esses Bitcoins em apreensões de crimes, quase 50 mil Bitcoins e venderam de uma vez. Quanto é 50 mil vezes... Quanto é que está o Bitcoin agora? 60 mil. Quanto é 50 mil vezes 60 mil? Qual o ativo que você vai vender? 50 mil vezes 60 mil dólares de alguma coisa e o valor não vai cair, não é isso? Hein? A pessoa que está assistindo a gente agora, quer começar a investir, a partir de quando? Tem essa regra? Rapaz, se você entrar aí, entre com a coisa que o senhor puder dar um recado, que eu geralmente dou, mas que muitas vezes as pessoas não ouvem. Inclusive, chegou um brother outro dia lá no meu trabalho com a faca na mão, se você me devolver 60 mil reais eu não lhe mato. Eu digo, mas rapaz, eu vou lhe devolver 60 mil reais da onde? Ele diz, não, babão, você me fez te dar 60 mil reais, me devolva agora, senão eu te mato, eu estou disposto a morrer, eu vou lhe matar. Meu Deus. O quê? Que loucura. Aí eu digo, mas coroa, se você quisesse mesmo me matar, você ia me furar por detrás, você está vendo que eu estou armado aqui, você não ia me encarar de frente e buscar conversa comigo. Ele ia furar e acabou, você ia buscar, ficar de conversa, porque você ia matar ou não? É. Eu também não ia dizer para o coroa que faca só corta na mão de homem, que aí também eu estou pedindo, né? Sim. Geralmente essa é a última frase que o cara diz, né? Você é doido, você não é burro, né? Arma só, atira na mão de homem, geralmente o cara diz, eu nem ia me matar, mas agora nem não. Hein? Aí eu digo, vem aqui com a coroa, quando foi? Aonde foi que você falou comigo? Aí ele me mostrou, aqui Renato Três Oitão, eu digo, tem selo? Quantos seguidores tem esse perfil? Você acha que eu tenho 3 mil seguidores, mil seguidores? Aí na hora que ele olhou que não tinha selo, começou a descer lágrima na cara do coroa, né? Acabou a vida do cara, né? Pois é, o meu perfil em todos os lugares, o meu perfil no Telegram, o meu perfil no X, que eu nem sei que o brasileiro não vai poder mais acessar o X agora sem VPN, né? Essa igreja aqui, daqui a pouco ele vai precisar de VPN também para acessar, né? No Instagram, vai precisar de VPN, e vocês vão ser daqui a pouco, falta pouquíssimo, para vocês serem considerados terroristas, bandidos, homofóbicos, transfóbicos, não é isso ou não? Você é homofóbico? O quê? Eles acham que você é homofóbico? As pessoas falam. Você acha que seu discurso aqui, você ensina que o mundo é feio? Então é homofóbico, não é isso ou não? Você acha que é feio, com a... de criança, transfóbico, não é isso ou não? Hein? Não necessariamente, né? O homofóbico não é a cabeça deles, do Ministério Público, desses caras aí, não é isso? A lei para eles é um instrumento, não existe, para eles não existe moralidade absoluta. Quem te persegue mais na internet? O quê? Você é mais perseguido, mas quem que te provoca mais? É isso, mas só para terminar essa conversa, só para terminar, Alex, se você quiser falar comigo, se você quiser falar comigo, viu, Alex, é arroba R38TAO, porra, eu não sou, eu não vou pedir dinheiro a ninguém, eu não vou pedir dinheiro a ninguém, né, se você quiser botar aqui embaixo, eu não lhe peço dinheiro, porra nenhuma, não é isso ou não? Você clica na bio aí, tem lá, ganhe 100 reais para abrir conta na BIPA, ganhe não sei quanto, tem um monte de empresa que dá besteirinha, para você conhecer a empresa. O dele é o que está na tela aqui, na tela que vocês estão vendo aqui, é esse aqui que é o oficial do nosso 381. Tem aí os eventos, se você quiser me encontrar pessoalmente, vou estar dia 15 em São Paulo, dia de setembro, tem uns eventos aí, eu vou em Brasília dia 1º de dezembro, tem lá bonitinho ali, se você quer encontrar Renato em não sei onde, está tudo ainda no link da bio, não tem erro, agora vai no perfil verdadeiro, se você for no perfil do Renato 381 no Paraguai, aí meu irmão, se não tiver selo, aí eu não posso fazer nada, você já está milionário já? Me ensina 381, me ensina a fazer o capilé. No livro aí, inclusive tem as fotos, eu vendi um KB em 1997, por R$3.500,00, em 2015, no final de 2015, e eu comprei com ele 2.2 Bitcoin, acho que tem a foto aí, se você quiser botar inclusive, com as Forks, ele virou 3 Bitcoins e meio, quanto é 3 Bitcoins e meio hoje? Rapaz, 3 Bitcoins já está R$180,00. 3 Bitcoins dá R$1.000,00, 3 Bitcoins dá R$1.000,00, 3 Bitcoins e meio dá R$1.2,00, meu K97 de R$3.000,00 já virou R$1.200,00. Eu e de Ivan, a gente quer saber como é que investe em Bitcoin. É, para começar a investir aqui. É só comprar e manter a autocustódia, você mesmo em sua casa, offline, você gerar suas chaves, not your keys, not your coins, se você tiver crédito de qualquer coisa na mão de alguém, pode ser bom ou podre, crédito no banco, aqui o BB Américas, o Bolsonaro não tinha conta aqui na hora que ele foi usar o cartão, bateu fofo, foi bloqueada a sua conta aqui, crédito pode ser bom ou ruim, o ativo você só tem se você tiver o controle, a questão é que o Bitcoin, o controle do ativo é uma senha na sua cabeça. E você acha que eles vão derrubar isso nesse sistema ou não? É muito difícil, existe um prêmio gigantesco de bilhões de dólares para qualquer pessoa que consiga derrubar isso por minuto e ninguém ainda conseguiu, e a motivação é muito alta, se você souber como impedir essa rede de funcionar, você vai ganhar muito dinheiro. E se qualquer outra pessoa descobrir, usar e você não usar, seu conhecimento não vale nada. Eu falo que está contra o sistema, então o sistema global... A questão é a seguinte, depende do que a gente chama de sistema, que é o seguinte, para os políticos, é bom que exista Bitcoin ou não? Para os políticos? Sim. Eu acho que não. Vai deixar de existir dinheiro em cash no mundo inteiro ou não vai? Vai. Se tiver tudo que existir o Bitcoin, sim. Inclusive o Pix agora, daqui a um mês, só vai usar o Pix com localização e IP do aparelho, não é isso? Não vai começar aqui. Rapaz, em poucos anos, quem não tiver Bitcoin não vai ter acesso à internet sem biometria. Eu acredito firmemente que a CBDC é a moeda de Satanás. As moedas fiduciárias são moedas de mentira. Quem é o pai da mentira? Seu capeta. Pois é. As pessoas que aceitam fazer a sua poupança, fazer investimento que não tem nenhum investimento nesse mundo, e eles estão servindo integralmente e entregando o suor dos seus ancestrais à entidades satânicas. Os principados e as potestades foram oferecidas ao carpinteiro, não é isso? Aí o cara diz lá, o carpinteiro não aceitou, mas ele diz, você não é o carpinteiro, não é isso? Não é esse o diálogo lá do negócio? É isso mesmo. Rapaz, Alex não sabe de nada só concordando. Alex tá só concordando. Alex tá só concordando. Eu tô sacando tudo aqui, mano. Alex tá só concordando.